pode ir saltando de lá pra cá aqui ó pode ir pra cá pra ficar espalhado é é é é é é é é é Está tudo lá, né? Está tudo lá, né? Está tudo lá, né? Tem mais que barata se torna, né? Tem mais que barata se torna, hein? Uma chuva, mano! Velho, é chuva de bicho! É isso aí, gente, eu vou pegar uma linha longa aqui, a gente tem que ficar descendo, gente.